Paulo José, um cantor apaixonado Quantas vezes enxuguei seu pranto Você sabe que eu te amo tanto Mas o que fez não tem perdão Já me enganou, me fez de boa Mas agora vou virar o jogo Não dá mais pra conversar Eu vou lá no Brasil Eu vou dar um tempo, ficar um pouquinho Pegue suas malas e siga o seu caminho Esse vai ser seu castigo O que tu faz aqui? Quando ao invés de te pedir pra ir embora Preciso te botar de porta fora Foi você quem quis assim Olha eu aqui Coração ferido e apaixonado Eu não sei que fiz errado Para ser tratado assim Olha eu aqui Nada justifica sua traição É pecado sem perdão Ainda bem chegou ao fim João José, um cantor apaixonado Eu vou lá no Brasil Eu vou dar um tempo, ficar um pouquinho Pegue suas malas e siga o seu caminho Isso vai ser seu castigo O que tu faz aqui? Quantas vezes eu te pedi pra ir embora Preciso te botar de porta fora Foi você quem quis assim? Olha eu aqui Um coração ferido e apaixonado Eu não sei que fiz errado Para ser tratado assim Para ser tratado assim Olha eu aqui Nada justifica sua traição É pecado sem perdão Ainda bem chegou ao fim Olha eu aqui Chegou ao fim O Whaley O Whale O Whale O Whale O Whale O Whale